O AS DA FORÇA AÉREA Você já terminou sua lição de casa hoje? Não interessa pra você, palhaço! E aí, pessoal! Aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas. Estou enfrentando o Guile. O Guile que gosta de zonear. E se eu cheguei aqui, olha, não pode ir! Esse golpe dele é foda! Ele não para! Nossa, não deixou fazer nada! Aqui em vários pontos, não pode perder não! Vem com tudo, esse safado! Eita, vem aqui querer me agarrar pra você ver, que eu agarro mais ainda! Eu sei porque você já está com água na boca só de ver essa farofa. Eita, farofeiro! Tá tonto! Eu vou ganhar o poder! Vou ganhar o poder! FÓRIA! Não, agora... Tá, eu vou... Eu ia andar no meu pilão, tentando ver a oportunidade, mas... PILÃO, O CAFÉ FORTE DO BRASIL! e não deixar ele fudir farofioque é mais que farol a seu esperto foi da farofa né calma aí e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Oi gente aí e aí e aí como assim ai ai eu vou morrer Ai, pegou Gente, ainda não morreu Vai Quase, que eu morro De novo Tá a mesma garra Vai sozinho, daí o facão Meu, um tacoguilha é foda Eita Viva suas raízes Eu aceito a minha cabeçada Vem com a paropa Vai, pula aí Com o meu E meu pilão Só mais um pouco Paropa E aqui Ah, amigo Era certo que você ia levantar assim Do desespero Eita E eu pular Não vou que ele caiu certinho No meu lado Parar de ficar me agarrando Tocou bem Humilde Eita Vai que eu tô chegando Esse aqui não é foda Olha Uh, saiu Tchau E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like Comentar E também compartilhar com seus amigos Então até mais Tchau 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 Tchau